Quando as fotos estiverem prontas, a gente vai colocar as fotos aqui e vai deixar em volta, assim. Olha só! Escondido embaixo! Bom, galera, esse ano no meu aniversário a minha amiga me deu um presente que me fez chorar muito. Então esse ano eu também queria dar um presente de aniversário que fosse muito especial pra ela. Eu pensei, pensei e não sabia o que fazer, pedi ajuda da Bru, da Raquel, a gente andou no centro de Santo André o dia inteiro pra conseguir ter essa ideia. Juntamos todas as ideias e olha só que legal! Pra montar o presente vocês vão precisar de uma caixa do tamanho que vocês quiserem, bolinhas de isopor. Mas se vocês não encontrarem bolinha de isopor, pode ser papel crepom, aí vocês picotam bastante. Eu escolhi alguns presentinhos que eu acho que são a cara dela pra colocar dentro da caixa. Mas vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? O que seja de acordo com o que a sua amiga gosta. Não importa o valor, o que importa mesmo é que tenha algum significado. Mas a parte mais legal tá nesse LED, que é o que eu acho que dá emoção. Vocês podem encontrar em 1,99, lojinha de pisca-pisca. É super baratinho e super bonito. Aí tem esses prendedores pequenininhos que eu vou pendurar as fotos nesse LED. Aqui a Raquel e eu embrulhamos todos os presentes, porque vai ter o enigma também. Vai ter a cartinha, ela vai ter que achar os presentes na ordem. Então fiquem aí que já já vocês vão entender. Cada presente foi embrulhado e cada presente vai ter um número. E ela vai ter que encontrar na ordem no isopor, então vai ser meio que um jogo. A Raquel enfeitou esse porta-retratos, que depois vai ter uma foto nossa também. E vai ter uma frase secreta, que é para sempre unidas. Ela vai encontrar os corações no meio do isopor. Cada coração tem um número de estraze, então ela tem que colocar na ordem crescente para decifrar a frase. Agora é a montagem, foi muito divertido. Colocar o isopor e, nossa, é muito gostoso mexer nessas bolinhas. Mas, como eu falei, se não encontrarem isopor, podem picotar bastante papel crepom, que também dá certo. Aí colocamos as coisas, né? Bem embaralhadas, para ficar mais difícil de encontrar. E cada coisa com o seu número. As fotos serão colocadas da gente criança até a gente grande. Vai ter uma cartinha com o significado do porquê eu escolhi cada foto. E também vai ter um papel preto, que de cara, quando ela abrir, já vai estar iluminado e vai estar escrito. As pessoas entram em nossas vidas por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. Vocês não podem perder a reação dela. Em breve eu vou postar esse vídeo. Então, espero que tenham gostado. Lembrando que o que importa é o significado. É você mostrar para a sua amiga o quanto ela é especial para você. Então, espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam o like, deixa o like quem esqueceu. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí